Ontem uma equipe do CQC foi utilizada na manifestação e vocês estão direto no congresso fazendo trabalho com outros políticos. O que você está achando desses manifestantes tecnológicos de hoje, já que a maioria deve seguir o tato do Twitter e fazer uma coisa dessas? Eu acho que, na verdade, eu defendo muito a liberdade de expressão. A pessoa não gosta do CQC, ela tem todo o direito de falar isso. Mas eu acho também que as pessoas têm que tomar cuidado para não jogar a mídia inteira no mesmo pacote, entendeu? Existem jornais diferentes, propostas diferentes, até que dentro do próprio CQC a gente não é todo imigual, a gente não pensa todo imigual. Então, eu só posso responder o que eu faço pela minha cabeça. Mas eu acho que se não houver violência, as pessoas podem se manifestar da maneira que quiserem. Mas, assim, deixando os outros trabalhar, entendeu? Deixa a gente trabalhar, faz a manifestação, se é criticar, se critica, mas liberar de todo mundo. Eu acho. Tá bom? Valeu. Valeu.